Amigos do youtube tudo bem? Aqui quem fala Mendonça Mendes para o canal Mendonça Mendes Unicista. Como vocês estão analisando, hoje um tutorial, um review a respeito do pin spot LED spot light RGBW. Olha ele no aparelho. A máquina de fumaça fica pronta para soltar a fumaça e ver com a fumaça. Como vocês podem analisar, o LED da máquina de fumaça já está verde, então já podemos soltar. Olha o fácil de luz que dá. Mais um pouquinho de mais. E esse é o LED spot light, é o pin spot. O pessoal usa muito ele em bolas, aqueles globos giratórios, espelhados, mas você pode usar como um aparelho BIM, porque ele é BIM. Está vendo a faixa de luz dele? Então você pode usar num local ele preso no alto baixo para dar um efeito BIM. É como se fosse um mini e move in red, só que na verdade ele não mexe a cabeça, né? Ele não é move, ele é fixo. Mas o efeito dele é bem bacana. Ele é DMX e agora nós vamos ver já com a luz ligada aqui um pouquinho do aparelho. do aparelho. Eles aqui estão ligados no modo DMX, mas no modo escravo. Esse primeiro aqui, o Run One, ou seja, esse modo de piscar, ele é o cabeça que está escravizando, no melhor assunto da palavra, esse segundo aparelho. Agora vamos ver um pouquinho mais deles por perto. Esse é o aparelho, desligado. Vocês podem contemplar. Tem aqui uma entrada DMX, no caso, DMX ou cabo XLR que eu estou usando por enquanto aqui. A saída dele você pressiona esse push, um push, né? Para soltar. Aqui o menu, para frente e para trás, as opções e o ENTER para fixar. Tem um cooler, uma ventoinha para refrescar os LEDs. Desculpa um pouquinho a câmera nervosa. aqui está a lente dele. E os LEDs estão ali dentro. RGBW, ou seja, vermelho, verde, azul e branco. Ele é quadro de LED. O fio dele veio nesse formato aqui, nessa tomada. E uma coisa interessante, eles mandaram dois adaptadores, como vocês podem contemplar aqui. Dois adaptadores. Só que veio assim. Então depois eu vou ter que comprar um adaptador para filtro de linha sem extensão. Aqui essa já tem entrada. Mas se for daquela redonda ou aquela de padrão brasileiro, temos que comprar um adaptador. Aqui. Ali está a máquina de fumaça. Continuando aqui. Esse já é um que está ligado. Então, se como agora eu liguei a luz, vou usar o chão como referência. Colorido. É uma cor fixa. Você escolhe a cor que você quiser. Aqui os dois LEDs. No caso, o azul e o branco. Aí eu tinha desligado o vermelho. Vou ligar aqui. Já acendeu o vermelho. Não dá para ver, mas está aceso. O R255. Deixa eu agora... Volto aqui. Colorido. O verde que estava desligado. Agora está os quatro. Verde. Azul, vermelho e branco. Esse leão. Eu acho que mantém esse painel de LED aqui ligado. Porque ele ficou assim depois que eu mexi. O DMX aqui vem A001. Ou seja, canal 1. Run 1. Que é aquela troca de cor rápida. Run 2. Que é uma troca de cor rápida, mas com 2 LEDs ao mesmo tempo. Fazer mistura, né? 1, 3. Ou seja, já é com uns 4 LEDs. 1, 2. É um outro tipo de... Perdão. 1, 4. É um outro de posicionamento. Na parede ali, olha. Então... Não sei o que está aqui. Você tem... Um que é a troca lenta. Tem vários tipos aqui. De funções. O leão. Eu mantenho o display aceso. E esse foi o Pinspot LED Spotlight. Agora, uma coisa. Eu comprei pelo aquele site chinês famoso. Todo mundo já sabe já. E o que acontece? Levou 47 dias para chegar. E uma das embalagens, olha como é que veio. Destruída. Tudo amassado. Então... Eu já até mandei para o vendedor a foto e a informação. Os aparelhos vieram bem. Vieram dentro dessas caixinhas. Envoltos no plástico. E... Com essa espuma aqui. Esse material para proteger. E veio esses adaptadores. Só que uma das embalagens veio totalmente amassada. Como vocês podem contemplar. Então esse vídeo termina aqui. Se você achar que deve se inscrever. Se inscreva nesse canal. Você será muito bem vindo. Se você achar que não. Eu agradeço muito a sua paciência. E audiência. Deus te abençoe. Estudem sobre a unicidade de Jesus. E o batismo em nome de Jesus. E até a próxima. E em breve. Terão lives. Hangouts. Fiquem atentos aí. Um forte abraço. Se desejarem. Se inscrevam nesse canal. Tchau, tchau.